SEGA! Salve, salve rapaziada! Mais um gamezinho hoje, Sonic Galactic. Mais um joguinho feito por fãs aí, uma versão demo do Borco Espinho, do Sonic. E vamos jogar aqui, vamos ver como é que tá, qual é que é. Ó, dá pra escolher vários personagens. Tails, Knuckles, outro que eu não sei quem é. Vamos de Sonic, né? Da hora, cara! Lembra muito o Sonic lá do Mega Drive, né? Uns elementos aí, bem parecidos. Bacaninha, bacaninha! Outro estilo de cor, um estilo meio praia aí, né? Os caras quentes. Vamos ver se tem o... É, e tem o Turbinho aqui também, ó. Hum... Não dá? Subir aqui, beleza. O barulhinho da mola é igual. E beleza, Sonic é massa. É um minhoca muito louco ali. Checkpoint. Tá bem bacana, hein? Hum... Hum... Lembra... O que foi? Ah, pegamos... 100 moedas e ganhamos mais uma vida. Lembra bastante mesmo o Sonic original, obviamente, com algumas alterações. A fase, obviamente, foi refeita, né? Hum... Tô curtindo, tô curtindo. Tô curtindo, tô bacana. Aí, ó. Saideira. Ó, prainha, areia. Eita! Ih, o boss já, cara? Hum... Ah, lascou. Toma. Ah, burrão. Olha só. Ah, caramba. Tem que ter um timing. Tem que pular nele. Ih... Que isso, velho? Ó, a minhoca saltadeira. Yeah! Tem nenhuma moeda, hein? A bloquinha rodando. Bacaninha, cara. Bacaninha. Mais um jogo aí, free. Demozinha free. Vou deixar o link na descrição aí, se quiserem baixar. Vale aí, uns minutinhos de diversão aí. Ó, a musiquinha deu uma leve... Alterada. O cenário já deu uma mudada. Ah, esse barulhinho. Uou, show de bola. Esse bicho aqui é novo, hein? Portemo pro mesmo lugar. Aí, agora sim. Boa. Soniqueira, soniqueira. Ah, essas doideiras do Sonic, eu acho massa. Vai pra... Lá e vai pra cá. A gente ainda nem sabe mais onde é que tu tá. Ah, ele tem... Tem um vespinho ali, né? Podia ter previsto isso. Backpoint. TVzinha. Snopezinho. Tô ficando meio tonto já. É, né? O cara vai ficando velho, né? O cara vai ficando meio tonto já. Probleminha de FPS aí. Tá dando umas travadinhas, parece. De leve. E eu falei no outro vídeo, né? Esses joguinhos de fã, eles são lindos, maravilhosos. Bem cuidados, trabalhados. Mas eles tem... Normalmente tem problemas técnicos. E não... Eles não atrapalham, né? Ah, agora embaixo. Bagman, Dr. Robotnik. Que gordinho, ó. Vazou, né, cagão? Olha que massa. Ó, faltou... Os animais ali, cara. Show. Aí, fechou então. Vou jogar mais um aqui com outros personagens. Só pra ver... Deixa eu ver como é que tá. 6. Tem outras opções aqui, mas... Não funcionam no momento. Vamos pegar... Vamos pegar... Eu, Knuckle... Esse aqui eu não sei quem é, cara. E nem esse. Vamos pegar... Vamos ver esse aqui, qual é que é. Credo! Estranho. Um Sonic de cabelo... Cabelo cortado. Tá bom, né? Diferente, hein? Mais uma opção de personagem. Realmente eu não sei quem é, cara. Se alguém souber e quiser deixar nos comentários aí, por favor. Tá, beleza. A gente já viu... Vamos ver o outro carinha ali. Tá... Esse aqui. Vamos ver qual é que é. Vamos ver quem é esse carinha aí. Um camundongo? Da hora, da hora! Deixando pra... Um... Mas... Faz a bolinha também hein... Um... Uh... 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 Eu to ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse videozinho, desse Sonic aí. Diferentinho. Bacana Isso aí, deixe seu comentário Deixe seu like, se inscreva no canal E falou!